Planeta, Terra, Lugar, Amazônia Como a última região hidrográfica deste planeta, a Amazônia se acha hoje quase que derrotada por completo em sua luta contra o maior inimigo da Terra. O desenvolvimentismo, e apesar dos esforços de povos de todo o mundo, chegou o dia em que a Terra, o ar e as águas tornaram-se letais para toda e qualquer forma de vida comunitária. Foram privatizadas. Quem poderá intervir, sabotar e boicotar o capital? Ups! Foi o boto! Lembra-se de que não deve se revelar sua identidade ou nenhum ativo desse campo. E aí E aí E aí